Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e se você já faz trade há algum tempo, com certeza você já ouviu uma frase que diz que nós não devemos focar apenas nas árvores, mas a gente deve olhar a floresta como um todo. Essa é uma metáfora, né? É uma forma de se expressar a importância de olhar o cenário, de olhar o contexto antes de tomar a decisão ali no seu trading. Você analisa um macro para depois tomar decisões no micro. E tem várias formas de se fazer isso. Uma das formas é utilizando filtros no mercado. E hoje eu vou mostrar para vocês um desses filtros. Um filtro para se usar no gráfico semanal que vai otimizar operações de swing trade no gráfico diário. Ou seja, as operações são feitas no gráfico diário, no seu sistema favorito, no sistema que você escolher. Porém, esse filtro nós vamos utilizar ele no gráfico semanal. E nós vamos ver qual foi o impacto na curva de capital utilizando esse filtro. Algum tempo atrás eu compartilhei com vocês o resultado de um estudo mostrando os efeitos de um filtro no semanal para fazer operações no diário. E esse filtro foi um filtro desenvolvido pelo Alexander Helder, onde basicamente ele usava ali o MACD no semanal para filtrar operações no gráfico diário. E teve um resultado interessante, muito bom para alguns sistemas, não tão bons para outros. Depende de cada sistema o efeito. E muita gente gostou e algumas pessoas mandaram sugestões de outros tipos de filtros. Eu testei vários sistemas aqui. E um sistema que foi sugerido ali por um dos seguidores do canal, não me lembro o nome agora, ele sugeriu de utilizar a média móvel de 8 períodos, média simples, aritmética, no gráfico semanal. E ele usava isso como filtro para operações no gráfico diário. Então eu resolvi fazer os testes e gostei do resultado, achei o resultado bem bacana, bem interessante. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, o resultado desse teste. Então eu vou compartilhar minha tela. Bom, basicamente eu tenho aqui o gráfico da Petrobras, é o gráfico semanal, e eu plotei aqui a média móvel de 8 períodos, média móvel simples. E como é que funciona esse filtro? É o seguinte, sempre que o preço estiver acima dessa média móvel, eu posso fazer operações de swing trade no gráfico diário. Então, enquanto o preço estiver acima, eu posso. Agora, a partir daqui, a partir do momento que o candle fecha, ele fecha o candle abaixo da média móvel, eu paro de fazer swing trade com esse papel. Não estou mais permitido a fazer trade com esse papel, comprar esse papel. Eu tenho um ponto importante aqui, é que eu tenho que observar sempre o candle anterior. Por exemplo, esse candle atual, eu não posso levar em consideração, porque esse candle ainda não fechou. O candle, ele só fecha na sexta-feira, porque é um candle semanal. Então eu sempre, olha, está vendo? Ele até está movimentando aqui, movimentou um pouquinho aqui. Então eu sempre tenho que observar o candle anterior. Então olha só, o candle anterior, ele fechou abaixo da média. Então essa semana eu não estou comprando Petrobras no gráfico diário, porque o filtro no semanal não permite. Se a gente afastar o gráfico, a gente consegue ver que esse filtro, ele vai livrar a gente de vários períodos, né? Esses períodos de alta aqui, ele vai deixar a gente fazer as operações. Porém, em alguns períodos de queda, olha, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui nós temos o gráfico durante o período da Covid. Olha só, ele encerrou, ele fechou essa semana embaixo da média e dali em diante ele ficou todo esse período aqui embaixo da média. Então a gente não comprou Petrobras em nenhum momento aqui. Ele só permitiu comprar Petrobras dessa semana em diante. Aqui ele fechou acima e a partir de então a gente já pode voltar a operar a Swing Trade em Petrobras, tá? Então é um filtro que olhando aqui no semanal parece bastante interessante. Porém, a gente não consegue tomar, né, nenhuma decisão, tirar nenhuma conclusão apenas olhando aqui esse gráfico no semanal. A gente precisa fazer um teste sistemático para saber se de fato esse filtro aqui, ele vai melhorar o nosso resultado ali no Swing Trade, né? Então para isso, o que eu fiz? Eu selecionei alguns sistemas aqui para a gente fazer os testes. Eu resolvi escolher os mesmos sistemas do outro vídeo. Então a gente vai testar aqui três sistemas de Swing Trade. Swing Trade, a gente vai testar o antes e depois, sem filtro e com filtro, tá? São sistemas bem conhecidos que muitas pessoas utilizam, bem populares. E a gente vai ver aí qual foi o impacto do filtro. O primeiro sistema é o sistema do Supertrend. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando esse sistema, como que ele funciona, tá? Vou deixar um card aqui também na descrição. E eu configurei ele aqui para fazer um backtest ao longo de dez anos, tá? Eu tenho aqui até um resumo da configuração, vou compartilhar com vocês, tá? Todos os backtestes, todos esses backtestes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eles foram configurados dessa forma. Todos eles começam com 100 mil reais iniciais. É um teste de dez anos, durante os últimos dez anos. Foi testado em todos os papéis que compõem o atual IBXX, tá? É um índice composto de 100 papéis. Os lucros foram todos reinvestidos aqui no backtest. Eu considerei um custo de 0,04% por trade. A gente paga isso para entrar e para sair da operação, né? Ou seja, na compra e na venda. E o tamanho da posição foi definido por 10%. Ou seja, 10% do capital total, no momento da operação, 10% do capital total, a gente vai entrar em cada trade que der entrada. Ou seja, se em cada entrada, em cada trade eu estou entrando com 10%, eu consigo ficar posicionado em 10 papéis, 10% do capital em cada um, tá? Então, se 20 papéis estão dando entrada, eu não vou entrar nas 20, vou entrar apenas em 10, porque eu estou entrando com 10% do capital em cada trade, em cada operação, tá? Então, esse aqui foi a configuração utilizada. Então, eu vou rodar aqui o primeiro sistema, que é o SuperTrend, e vamos ver como é que ficou a curva de capital. Bom, ele já rodou, eu tenho aqui a planilha, né? Com todos os trades que foram feitos. A curva de capital, eu tenho essa curva, tá? Isso aqui é um backtest de 10 anos, tá? São 10 anos de operações. A gente pegou um bear market aqui no início. O sistema sofreu bastante. A gente vai ver que essa curva, ela, independente do sistema que a gente utiliza, tem algumas similaridades, né? Todas elas vão sofrer nessa primeira metade, que foi o bear market da nossa bolsa, e vão lucrar na segunda metade, que foi um bull market. Agora, a gente tem o resumo do desempenho aqui, ó. Aqui a gente tem um resumo. A gente tem o total de trades executados, a gente tem a rentabilidade do sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print. Vou dar um print nessas métricas aqui, ó. Tá? Então, olha só. Eu tenho um print. Vou reduzir aqui. Pronto. Porque a gente vai comparar esse resultado sem o filtro com o resultado com o filtro, né? Então, a nossa rentabilidade nesse período foi 155%. Enquanto que o drawdown, cadê o drawdown? O drawdown percentual foi de 43%, tá? Que são os números mais importantes aí pra iniciar a nossa análise. Então, eu vou voltar lá no supertrend. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha entrada. A minha entrada agora, ela vai estar condicionada a esse filtro no semanal. Ou seja, eu só vou entrar no swing trade, nas operações, quando o semanal estiver permitindo. Então, ele já rodou aqui. Eu tenho uma outra curva de capital. A gente já consegue ver que é uma curva mais bonita, né? Agora, vamos olhar aqui, então. A saída é a mesma, tá? Não mudou nada na saída. Agora, vamos ver aqui a diferença nos números. Vou ter que diminuir aqui pra... Aliás, vou fazer o seguinte, ó. Vou ficar aqui pra baixo. Vou ficar mais alinhado aqui. Tá, então, vamos ver. O total de trades executados, a gente vê que caiu, né? Isso aqui é óbvio, né, gente? A gente tá usando um filtro, então o número de operações, de fato, tem que cair, tem que ser menor. Agora, a rentabilidade, olha só. A rentabilidade era 155%, enquanto que agora foi pra 371. Então, o sistema sem esse filtro, ele tava dando 155% de rentabilidade, enquanto que agora tá dando 371%. Isso é mais de 100% de aumento no lucro, tá? Mais de 100% de aumento. E o drawdown, o drawdown máximo, ele era de 43%. A gente chegou a perder 43% do capital no sistema sem um filtro. E só de utilizar esse filtro no semanal, a rentabilidade, a rentabilidade não, perdão, o drawdown caiu pra 21.8%, tá? Que foi aí, é mais ou menos a metade também, né? Mais ou menos a metade. Então, olha só. Nós tivemos mais do que o dobro de lucro, com menos da metade de drawdown e com menos operações, tá? Ao invés de 568, foi pra 390, né? Se a gente for olhar mais detalhes aqui, a gente consegue ver que o que melhorou mesmo, olha só, teve uma melhora na taxa de acerto, que era 42 e foi pra 46. Então, o sistema foi mais assertivo e no payoff também, né? O payoff era 1.9 e foi pra 2.2, né? Porque esses dois aumentou, a expectativa matemática também vai aumentar de 0.22 pra 0.48, tá? Então, a gente teve uma melhora muito boa aqui nas métricas, utilizando esse filtro no sistema Supertrend. Agora, vamos ver se esse filtro também melhora o resultado em outros sistemas. Vamos pegar um outro aqui. O outro sistema que eu testei no outro vídeo foi o Turtle. Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Turtle Traders. Beleza. É esse sistema. Então, eu vou colocar aqui o original, que é esse daqui, ó, 20 compra. Ok. Os parâmetros do backtest são os mesmos do outro backtest. Eu vou deixar um card aqui também do backtest do Turtle, que eu fiz da outra vez. Pra quem ainda não conhece o sistema, o sistema é bastante famoso, que utiliza o canal Dontia. Ele já rodou. Então, nós temos aqui a curva de capital ao longo destes 10 anos, tá? Isso aqui sem o filtro. É o sistema original de Swing Trade. E aqui nós temos as métricas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print aqui também. Pra gente poder comparar os dois. O sistema antes e depois. Pronto. Então, eu já copiei aqui, ó. Tenho todos os dados. A rentabilidade foi de 177,4% e o Drawdown 27,65%. São os dois itens mais importantes, né? Quanto de dinheiro que o sistema dá e a perda, né? A perda máxima que eu sofri no período. Esses aqui são os dois itens mais importantes. Mas é claro que antes de operar em conta real, a gente precisa fazer uma análise bem mais profunda, né? Que é só o primeiro nível da análise. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou adicionar... Cadê? Eu vou adicionar esse filtro no semanal. Eu só vou entrar nos sinais quando o preço no semanal, do último candle no semanal, estiver acima, né? Estiver fechado acima da média móvel de oito períodos. A gente vê a curva aqui. No olho, olhando rápido assim, não vi muita diferença. Mas a gente vai ver a diferença mesmo aqui no resumo, né? Aqui a gente pode comparar. Bom, a gente vê que o número de trades ficou bem próximo, não mudou muita coisa, né? 775 para 712, caiu muito pouco. Agora, a rentabilidade, ó, 177% foi para 286. Então, melhorou bem também o sistema. 286, era 177, foi para 286. Posso até fazer uma continha aqui. Vamos colocar aqui, ó. 286 dividido por 177. Tá. Então, 61%. Arredondando, 62%, né? Então, tivemos um aumento de 62% na rentabilidade, simplesmente adicionando um filtro aí no gráfico semanal. E, talvez, a melhor melhora, né? O mais impactante aqui, parece que o mais impactante aqui foi, de fato, o drawdown, que ele era 27.6, né? Arredondando, seria 28% de queda. Caiu para 19, ou seja, 20, né? Arredondando. De 28 para 20. Então, ele caiu aí, mais ou menos, né? Quase um terço a menos de drawdown. Então, a gente conseguiu melhorar a rentabilidade, o sistema, ele deu mais lucro e sofreu uma queda menor. Tá? Então, melhorou bem o sistema também no Turtle, no sistema Turtle. E, por fim, vou pegar mais um sistema aqui. Vou pegar o IFR2. Vamos pegar o IFR2 aqui. Padrão Stormer. Tem várias configurações, né? Do IFR2. Eu já passei umas três ou quatro aqui no canal. Na playlist ali de Swing Trade, tem vários sistemas, ali, dezenas de sistemas. Lá tem uns três ou quatro versões do IFR2. Essa daqui é a versão do Stormer. Vamos ver o gráfico. Esse é o gráfico dos últimos dez anos. A gente tem aqui o período do bear market, onde o sistema foi mal, né? Já era esperado. A gente tem o bull market, a gente tem o COVID. Os dois primeiros sistemas que eu mostrei, o Supertrend e o Turtle, eles são sistemas seguidores de tendência. Sistemas seguidores de tendência, eles não sofrem tanto em crash. Eles sofrem mais em períodos de bear market. Agora, retorno à média é o contrário, né? Retorno à média, ele sofre mesmo no crash. A gente pode ver isso, ó. Ele devolveu anos de lucro aqui, num período muito curto de tempo. Chegou a recuperar uma parte, quase tudo. E depois o sistema parou de funcionar, né? Mais ou menos aqui, 2021 mais ou menos. Ele parou de funcionar e vem dado prejuízo, né? Uma curva bem feinha, né? Então, vamos olhar aqui o resumo e vamos ver se esse filtro... Eu vou dar um print aqui. Vamos ver se esse filtro... Vou deixar marcada aqui a rentabilidade pra facilitar. Ó, copiar. Vamos ver se o filtro melhorou o resultado. Foram 5.325 trades, né? Esses sistemas de retorno à média, eles operam bastante, né? Dão muitas entradas. E a rentabilidade dele foi de 48%, 49%, arredondando. 49% de rentabilidade em 10 anos, com um drawdown de... Opa, deixa eu corrigir aqui. Com um drawdown de 44%, isso mesmo. 44% de drawdown. Bom, agora e se eu colocar o filtro? Esse foi o resultado sem o filtro. Vamos adicionar aqui um filtro. Ele tá aqui. Ok. Executar. E vamos ver qual foi, se houve uma melhora, né? Então, vamos olhar aqui o gráfico. É, o gráfico melhorou um pouquinho. Esse crash aqui, ele não tá tão grande igual tava antes, né? Parece que caiu aqui quase a metade, né? Diminuiu quase a metade do crash, mas ainda tem uma queda aqui pronunciada. Não conseguiu filtrar esse período mais recente, ó. Mais ou menos nos últimos 12 meses aí. O sistema tá sofrendo demais. Mas vamos olhar aqui no resumo, onde a gente tem as informações mais detalhadas. Reduzir o número de trades, que já era esperado, ó. De 5.325 foi pra 4.837. Ok. Rentabilidade melhorou. Melhorou a rentabilidade. Vamos calcular quanto que foi. Pegar aqui a calculadora. Pegar o padrão aqui. 72, né? Vamos arredondar. 73 dividido por 49. Tá? Então, foi uma melhora de 49%. 49% a mais de lucro. Tá? Então, assim, melhorou o sistema. Assim, não chegou a consertar o sistema. Porque o sistema era ruimzinho. Ainda continua ruim, né? Mas, não tão ruim quanto antes. E o drawdown não melhorou o drawdown. O drawdown era 44%. E foi pra 46%. Em percentual, na verdade, até piorou, né? Até piorou nesse período aqui, ó. Então, assim, melhorou o lucro. Final aqui. Mas essa queda aqui, ela foi mais intensa do que a curva original. Tá? Por que que eu achei interessante trazer o EFR2? Pra mostrar que não existe aquela bala de prata. O pessoal me pergunta muito ali no Instagram. As coisas do tipo assim. Daniel, qual o melhor filtro pra usar em tal situação? Qual o melhor indicador pra isso, pra aquilo? Qual o melhor sistema? Qual o melhor setup pra isso, pra aquilo? E, gente, não existe. Não existe uma bala de prata, né? Aquele melhor que vai solucionar todos os problemas. Que vai funcionar em todas as ocasiões. Tem gente até mesmo que fica procurando ali um sistema que funciona em todos os ativos, em todos os mercados, em todos os tempos gráficos. Isso não existe, gente. Não existe. Esse filtro aqui é um filtro ótimo. Melhorou bastante o Supertrend. Melhorou bem também o Turtle. Mas já não resolveu o problema ali do EFR2. Até aumentou o drawdown dele. Então, assim, é um filtro interessante. E a pessoa tem que testar no sistema. Ah, eu gosto de operar o, sei lá, o top histórico, né? 52 semanas, o sistema mais recente que eu apresentei. Ou então, gosto de operar o Golden Cross. Gosto de operar 4 dias de queda, né? Tem dezenas de sistemas aqui no canal. É só clicar na playlist ali de Swing Trade, ou de Position, ou de Cryptos, né? Tem várias playlists aqui no canal mostrando vários tipos de sistema diferente. Você clica lá, escolhe o seu sistema, e aí você tem que testar se esse filtro de fato melhora o seu sistema ou não. A única forma de saber se vai melhorar é testando, tá? Não existe aquele filtro que vai melhorar todos os sistemas, que tudo vai ficar melhor, né? Bala de prata não existe no trade, no mercado financeiro e em lugar nenhum, né, gente? Agora, para você fazer os seus próprios testes, você precisa ter uma ferramenta, tá? Eu recomendo muito essa ferramenta aqui, que é o Invest Shards. Eu utilizo outras ferramentas também, mas é interessante você ter uma ferramenta. E se você quiser fazer um backtest, seja utilizando ferramenta ou não, dá para fazer no Excel, dá para fazer no Profit, em ferramentas gratuitas também. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de análise, e isso daqui, gente, que eu apresentei aqui no canal, é só análise superficial, é só a primeira etapa. Antes de colocar em conta real, a gente tem que fazer várias outras análises. A gente tem que ir mais fundo aqui no sistema antes de colocar para rodar em conta real. Tem vários outros detalhes aqui para ser observado. Se você quiser aprender isso, se você quiser aprender como saber se um sistema de fato é lucrativo ou não, se vale a pena operar ele na conta real ou não, eu tenho um curso chamado Estrategista Quant, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você clica ali, você vai ver ali toda a apresentação do curso, o que eu ensino, o que está incluso. E nesse curso eu ensino você a dominar essa arte aqui do backtest, para você realmente saber se vale a pena ou não, se você vai ter lucro com aquela estratégia ou não, antes de colocar dinheiro real ali naquela estratégia. porque, gente, a gente já viu muito disso. Olhar meia dúzia de trades ali não quer dizer nada, não quer dizer que o sistema não funciona. Esse sistema aqui, a gente precisou aqui de 4.837 trades analisados para fazer uma curva de capital e ver qual é o resultado ali no final das contas. Então, a gente precisa fazer esses testes sistemáticos antes de operar qualquer sistema na conta real. e é isso que eu ensino no meu curso, que o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse estudo, não esqueça de curtir, compartilhar. Tem várias outras playlists aqui no canal com vários outros estudos, dezenas de sistemas para operações, criptomoedas, commodities, um monte de coisa. Então, navega nas playlists ali, tem muito material bacana. e deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, beleza? Muito obrigado e até mais.